Calma. Tem um negócio aqui. Assim mesmo, continua assim mesmo. Continua assim, continua assim. Ih, não, não, não. Não, 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 não. Vira. A gente vai pro campo, professor. Vamos aqui, vira. Agora vai pra lá. Pera aí, pera, pera, pera. Tem coragem, professor? Tem coragem? Ela é morrecadura. Vira o milagre, hein? Bora, Fabio, vamos. Essa é a qualidade de vida. Muita coragem do professor ali, não. Coragem? O cara, ó. Não é a cadura da nada ali, viu? Ia bater ali, ia bater ali. Tinha quatro pessoas aqui ajudando ele aqui. Ia bater. Muita coragem. Essa habilitação dele aí? Foi comprada. Foi? Foi comprada, com certeza. Eu acho que essa carteira dele foi comprada, viu, cumpade? Você teria coragem? Você é maluca? Você teria coragem que o Rogério se entende? Não, 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 pai. Eu sozinho mesmo. Eu confio na minha plantada pra Fabinho lá, ó. Meu Deus, que responsa. Levando o mestre Rogério, ó. E Zé de corre. Deus defenda, pai. Zé é louco. Foi forte. Foi feliz. Atsônia Foi tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! . 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 Não, acho que é só puxar, pessoal, acho que sai. Seu companheiro para puxar, porque sai. O senhor tá aqui, já veio marido? O senhor tá aqui, já veio marido? Já foi? Ô Anderson! Você foi criado no apartamento mesmo. O meu outro jogou porra e pediu pra ele que eu tiro. Aí, pessoal, ela não cai, ó. Põe as caixas sempre ajustadas aqui. E ajustada já foi. Perfeito. Valeu, meu irmão. Aguarda no lugar que o senhor vai dar chuva, né? Olha o fera, viu? Você não tava acertando. Não tava acertando, ele veio. Pera aí, Fabio. É assim que faz, ó. Muita coragem dele aceitar aí. Porra! Ele dirige demais, pai. Tchau, pai. A gente vai ali no bloco. Tchau, pai.